Ah, meu amor, estou tão sozinho Não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor Só o sonho Vivo na memória Daquele tempo feliz Tempo que você me quis e me amou Mas meu mundo não teve mais Nenhum segundo sequer te faz E nesse jogo eu perdi demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor colocou a chave no seu coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Do you know? Do you know? Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Ai, abre coração